O mercado de retro game tá tão em alta galera, eu sou uma das pessoas no qual ultimamente eu só tenho jogado isso aqui ó Playstation 2 que foi lançado lá em 2000, 2001 mais ou menos né, esse aqui é o meu modelo fat e também o Sega Dreamcast que era algo que eu não tinha como ter na época né e recentemente eu adquiri esse videogame, eu dei uma arrumada nos cabos aqui porque senão minha mulher ia me matar mas eu ando jogando demais retro game, não só esses dois cara, mas dá só uma olhada aqui eu tenho alguns desses consoles que eu recebo pra fazer teste lógico né, eu fico nossa eu acho tão ruim de receber mas isso aqui é muito legal, esse aqui é um console eu já fiz vídeo aqui no canal é um Embernic RG35XX, parece muito um Game Boy Advance SP né, pra você, aqueles que abre e fecha assim né mas tem 4 botões, a diferença é essa, você pode emular diversos, diversos consoles aqui como eu tenho emulado Dreamcast eu tenho jogado Dreamcast aqui na palma da sua mão e você vê que não é tão grande assim que você pode colocar no bolso e sei lá, você quer fazer uma viagem, levar pra algum lugar é muito bom mas além dele eu tenho aqui também um Game Boy Advance que eu quero fazer um projetinho eu pretendo colocar uma tela IPS e trocar a carcaça dele, vou trazer vídeo aqui no canal pra fazer isso só tem uma fita, porque vocês sabem que tá muito cara essa fita aqui, não é original, a Game Boy Advance Street Fighter Alpha 3, não sei se dá pra escrever ali, mas dá pra ler, mas tá escrito Nintondo, e não é Nintondo, eu acho que não é Nintondo mas eu quero fazer um projeto nesse carinha aqui pra jogar, isso aqui também é muito legal esse cara também joga, é um emulador também basicamente muito parecido com esse mas olha aqui, o que eu quero mostrar né, abri a gaveta pra mostrar, isto aqui gente este cara aqui, este nosso querido parceiro de longa data, o PSP gente, PSP, olha, muita gente tá procurando o PSP e cada vez mais o mercado de retro game tá mais caro cada tempo que passa fica mais caro, por quê? porque gente, vamos ser sinceros né, você pode falar assim ah, você tá falando dos retro game e tal, mas e a geração atual? pô, a geração atual tá aqui ó, eu tenho Playstation 5 que eu só jogo, eu tenho 3 jogos né, eu tenho, é que o outro tá guardado ali já já eu mostro Gran Turismo 7, que eu gosto muito de jogo de corrida eu peguei essa versão do Cyberpunk 2077, que depois do update né gente depois do update ficou legal, então essa é a Ultimate Edition, dá pra jogar legal mas, e tenho também né, o Nintendo Switch, que eu jogo bastante Nintendo Switch, é uma plataforma diferente tá, não vamos nem falar da Nintendo e tenho também o meu querido Series X, que também é um baita videogame, é um baita console mas vou abrir aqui pra vocês mostrar os meus jogos né, que eu já mostrei e o que eu quero falar, essa geração atual cara, nem chega aos pés do que a gente teve no Playstation 2 ou no Dreamcast, vou usar pouquíssimos exemplos aqui pra vocês, pouquíssimos tá vou começar falando o que eu mais gosto, eu não vou mentir, que é corrida Need for Speed Underground, quando saiu lá no Need, no Playstation 2 também tem pra Gamecube, tem pra Xbox, era algo assim muito diferente do que a gente tava acostumado a ver né do tipo de jogo de arcade, e depois dele, que a gente teve lá, acho que ele saiu em 2003 é 2003, tá escrito ali, depois dele, nós tivemos também, bagunça que eu tô fazendo aqui cadê, cadê, aqui ó, Need for Speed Underground 2, que eu me lembro que quando esse jogo saiu aqui sem brincadeira, eu fiquei mais de uma semana sem sair de casa, eu só queria saber de jogar videogame isso aqui saiu em 2004, e aí depois dele, ah não, mas aí foi sorte, não, aí depois dele veio esse aqui ó Need for Speed Most Wanted, que se não me engano esse aqui é 2005 gente, só desses três jogos que eu tô falando aqui pra vocês, só esses três aqui ó, são só três joguinhos era algo muito, muito legal assim, era tipo, coisa que a gente perdia, sei lá, dias de sair na rua pelo menos eu que era adolescente, eu ficava sem sair pra ficar jogando isso aqui em casa era muito bom, e aí depois a gente, eu já falei no outro vídeo né, falei no vídeo do Dreamcast sobre GTA né, o GTA Vice City, também teve o GTA San Andreas, que eu nem sei onde tá, tá aqui ó GTA San Andreas, e tem o GTA 3 que eu não tenho ainda na minha coleção pô, só esses jogos aqui ó, já eram jogos absurdamente legais no Playstation 2 e aí, vou falar mais de uma franquia que não existe mais nada parecido, Guitar Hero mas você vai falar pra mim, ah é outra época, agora a galera não curte mais rock'n'roll quem te disse isso? quem te disse que a galera não gosta mais de rock'n'roll? tem muita gente que gosta, eu amo música dos anos 80, 90, e eu ia adorar jogar um novo Guitar Hero no controle como eu jogava antes, agora tipo, não é mais como era antes né e sem falar que teve o Guitar Hero 1, o Guitar Hero 2, o Guitar Hero 3, que eu já mostrei aqui pro canal mas eu vou mostrar uma coisa que vai deixar você, se você tem entre 25, 30, 40 anos no máximo você vai ver isso aqui ó, Burnout Burnout foi totalmente abandonado, totalmente abandonado pela EA e era um jogo muito legal, era muito divertido, não só um jogo de corrida né porque é óbvio que a de corrida tá na cara né mas, era muito legal de se jogar, era um jogo divertido, era algo muito inovador pra época infelizmente foi totalmente abandonado, nem existe mais outra franquia que sumiu, que nunca mais a gente ouviu falar opa, esse não, esse aqui Tony Hawk gente, eu perdia tardes e tardes perdia não, ganhava tardes e tardes jogando no Tony Hawk com meus amigos na minha casa, não no Playstation 2, porque eu não tinha Playstation 2 eu não era boyzão pra ter Playstation 2 no lançamento eu tinha no Playstation 1 mas gente, isso aqui era muito legal, as músicas, a época do skate também era muito boa e vou pegar só mais um aqui pra fazer vocês ficarem tristes Midnight Club quem aí não jogou Midnight Club 3? muito, muito legal, era muito bacana era tipo, sei lá, marcou pra muita gente, principalmente pra mim sem falar também, eu falei que era o último, né, mas eu não consigo Ace Combat o último Ace Combat que teve foi o Ace Combat 7, lá lançado no Playstation 4 e não é, né, a mesma coisa do que eram os outros outros jogos, né, da franquia e aí, vamos pra Dreamcast eita, olha a bagunça que eu tô fazendo aqui Dreamcast, como já fiz o vídeo, eu falei de Crazy Taxi Sonic Sega Rally sendo outros jogos, né, que eu ainda não tive, né o Shenmue, tem tantos outros jogos que foram bons Marvel vs Capcom 2 Marvel, SNK, Street Fighter tanta coisa legal que teve e hoje em dia não existe mais não existe mais, infelizmente não existe eu tenho pouquíssimos jogos ali de Playstation 4 que eu trouxe pra cá claro que tem jogos bons mas gente o motivo maior que todo mundo tá migrando e voltando, né, pro retro console aqui jogando Playstation 2 com mais de 20 anos de lançamento assim como o Dreamcast que foi lançado em 98 no Japão em 99 aí nos Estados Unidos querendo ou não, gente, isso são 25 anos 25 anos e 24 anos é porque eram muito melhores a qualidade de jogos era muito melhores era muito superior do que a gente tem hoje com 4K, HDR, 120 FPS eu acredito que o fator de gameplay as produtoras elas se preocupavam muito mais em falar de um jogo em lançar um jogo do que só lucrar que é algo que a gente tem hoje em dia infelizmente esse é o motivo que retro games está sendo tão procurado hoje no mercado infelizmente vocês estão vendo cada vez mais ficando mais caro e na minha opinião vai ficar cada vez mais caro porque o que que acontece? as pessoas como eu pegam uma cópia desse aqui Tony Hawk 3 e o cara não quer vender mais ele quer falar não, isso aqui foi da minha infância eu não vou vender isso aqui nunca mais e aí o cara não vende aí acaba no mercado isso aqui vira uma nota hoje já é caro imagina daqui a uns 10